Galera, é o seguinte, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês uma coisa que eu estava com uma dúvida Só que resolvi tirar essa dúvida, né? Ver se realmente funciona Vocês estão vendo que está com o plástico aí o painel do carro Porque, meu amigo, tem que colocar isso aí Isso aí é um plástico que eu coloco provisoriamente Ainda não tirei ainda Que quando eu mando lavar o meu carro aqui Então tem gente que passa o pano aí, passa aquele pano que nem um pano macio, entendeu? E aí para não ficar esse arranhado aqui, está vendo esse arranhado aí? Para não ficar esse arranhado que aparece aí, prefiro colocar esse plástico Aí eu tiro esse plástico protetor depois Toda vez que eu mando lavar, eu coloco o plástico protetor Porque eles passam o pano, olha como é que fica aí Vocês estão vendo aí? Se não tiver esse plástico protetor aí, esse risco ia ficar tudo aí na tela Então, deixa eu ligar aqui, vamos parar de enrolação Vamos falar aqui como é que funciona o quilésio, né? Que é a situação que você sai dentro do carro e não precisa amassar no controle Ele nem amassar no botãozinho ali da porta para poder travar o carro E você se afasta dele e automaticamente ele trava Eu não sei bem onde que encontrava isso E eu vou mostrar para vocês Aonde que ele fica Se eu fiz amassar aqui no botão Entendeu? Do Civic, tá? Civic Turbo Certo? Esse modelo novo, 2020 Aí vem aqui Isso aqui, ele não está ligado o carro, entendeu? Não está ligado O que você tem que fazer? Você vem aqui nas configurações, olha Vem aqui nas configurações Deixa eu voltar aqui Voltei e vou voltar de novo Voltei, se eu puder aparecer de novo aqui em configurações, olha Voltei duas vezes, tá? Configurações E aí eu venho aqui em... Deixa eu pegar aqui Veículos Olha, vocês estão vendo que está tudo desabilitado aqui, olha Configuração de acesso ao quilésio Não é aqui que a gente vai, entendeu? Não adianta que não vai aqui Eu fui aqui, não tem nada a ver Então vou ligar aqui o carro Ele tem que ligar, não adianta Se eu for amassar aqui Ele vai dizer, olha Para operar a configuração de missão deve ser ligada Então vamos ligar aqui Ligar Liguei Certo? Aí sim, agora já está tudo habilitado Se a gente for aqui no quilésio Não tem nada aqui, olha Poncha de ligar o funcionário Pronto Não tem nada aqui, olha Modo de travamento das portas Ligar e desligar Isso aqui são as configurações que aparecem Tá? Então você vai voltar aqui Vai voltar aqui E sabe onde é que fica isso? Fica aqui, gente Olha, configuração de portas e janelas Eu nem imaginava que era aqui Clica aqui, olha E vem aqui, olha Trava automática das portas Travamento e tal Isso aí você sabe Isso aí você já viu Deve ter no manual E tem bem aqui Reconhecimento de travas Vê aqui Lash Ok Modo de travamento Vê a chave remota Ok A gente vem aqui para baixo Para baixo Bem aqui Travamento automático De afastamento Aí você clica No meu está desativado Aí eu vou ativar aqui Ativei Sim Ok Sim E agora eu vou voltar aqui Vou voltar Volta 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 Ok Vou voltar Eu vou desligar o carro Desligar o carro E eu vou sair aqui dentro do carro Deixa eu só colocar meu óculos aqui Porque está muito sol aqui, gente Sobe o cacete Ai Deixa eu desligar aqui Vou sair dentro do carro Sendo do carro Vou me afastar aqui Olha lá Viu lá? Vocês viram? Perceberam que travou? Né? Está até fazendo ali o jabazinho ali Do toque final Que eu passo nele Para poder Ficar aqui só Com essa proteção Então é isso, galera Apareceu a placa do meu carro aí Mas eu vou dar um Lugar o jeito de ocultar ela Tá bom? Falou Um abraço para vocês Qualquer dúvida Chame aí Então essa daí é a maneira de você Travar seu carro Sem mexer no botão No controle Você apenas se afasta dele E ele trava automaticamente E não precisa se afastar muito não Seria ideal se você se aproximasse E ele também Automaticamente reconhecesse E destravasse Mas isso não acontece Só se você vir E colocar sua mão aqui Entendeu? Aí ele destrava Beleza? Se afastou Se você se afastar Se você se afastar Ele não trava novamente Entendeu? Ele não vai travar novamente Por quê? Porque a porta não foi aberta Vou abrir a porta aqui Agora eu vou ver se ele vai Agora eu vou ver se ele vai Olha lá Entenderam? Beleza? Então falou um abraço para vocês Qualquer coisa Curta o vídeo Compartilhe E Dê o like lá Abraço